e fala seus abençoados tô aqui para apresentar para você ser as isca top da Galáxia aqui tá dá uma olhada para vocês ver que isso é fera ó ó molinha top tá aqui ó marca toma tá frete grátis para você que comprar aqui ó tem um conjunto de cinco ou de 10 isca tá se usar o cupom clebeiros usa o cupom clebeiros tá o link da descrição frete grátis isca filé você pegar para você pegar tucunaré para você pegar corvinha para pegar traída não tem igual tá tem vários estilo essa transparente como que é top tamanho aqui ó ó ó essa mais escurinha ó é coisa top da Galáxia aqui ó essa verdinha fera demais essa branquinha tem para todo gosto tá tem vários tipo então compre as suas iscas tá fazer uma pescaria filé tá chegou as nossas aqui link na descrição para te grátis para você usar o cupom clebeiros tá lembrando que tem desconto tá quem usar o cupom dos bebês tem desconto beleza tamo junto entra lá compra uma traia top qualquer traia que você comprar nessa loja aí e usar o cupom clebeiros tem desconto beleza Deus no comando tamo junto no meio do rio lelé me pulou aí foi uma hora e meia refrescando uma hora e meia e que isso tá pescando pegando piau grandão pescando o bebê r 있으ando os bebeiros oh o rapão e eu leme oh o peste alguns beijão são aí gente tão no Rio aqui já mas uma pescaria ao Já estão aqui prontos Pra pegar uns brutos hoje Olha como é que tá o rio Vai dar um pulinho aqui de cima hoje? Se você for pular, eu gravo Aqui é fundo pra caramba Não vai, você ainda nem me meto Mas é fundo naquele canto Aí gente, Deus abençoe a todos Deus vem nos guardar Nos proteger, nos livrar de todo mal Acampar os seus anjos ao redor de cada um de nós Nos conceder a sua proteção A sua misericórdia E Deus vem entrar com a providência na sua vida Te proporcionar um dia abençoado Um dia repleto de bênção Repleto da unção do Espírito Santo Sobre cada um de vocês, amém? Deus no comando, Deus abençoe a todos Deus coloque as santas mãos sobre todos Bora atrás dos peixes e Deus na frente sempre Não esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos Beleza? Deus no comando, bora atrás dos piais, pacu Fazer uns vídeos fera pra vocês Deus no comando, bora lá Aí pessoal, minhoca, isca Anzol caneludo, chumbadinha de 5 gramas Ninha 0,40 Hoje a disputa aí Eu vejo os lelé pra ver quem pega mais É... Gente, tá uns 40 gramas, tá Guilherme? Tá, fica muito calor Hoje tá fora do normal Hoje se não pegar peixe Eu não sei o que que é o problema Porque tá quente, hein? Mas estamos em um lugar Uma parte nova aqui Que a gente nunca pescou E o rio é muito bom de peixe Nunca perdemos a viagem nesse rio Sabe o que é? Nunca, né Guilherme? Nunca Nunca, nunca é nunca Bora pescar os piais pra vocês aí Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver a disputinha Só vale piais e piais e piais e piais e piais Não, barilho não conta não, né? Não, barilho não Só pegar mesmo Mas pegar os peixes brutos pra vocês Bora lá Menos chorão, né? Apoio é o peixe do leléme Não, só piais pra frente, né? Bora lá Olha aí, gente Primeiro já veio A sorte do leléme que não conta ponto Não, barilho Primeiro do dia Pegar mais É um anzal de gaia Hã? Eu acho que é um anzal de gaia, né? Ah, esse cara é um anzal de gaia Que torou a vara, olha lá Olha o pedaço da vara aqui, ó Verdade Pegar o que que eu não agradeço? Pelo amor de Deus Traíra, só se for É Né? É Tá aí Torou tudo Aí, pessoal Desenrosso dos glebeiros É fundo aqui É Aqui é É a tola embaixo A tola? A tola Aí, ó Desenrosso dos glebeiros e lambarii dos glebeiros Olha aí Tamanho da chapa, ó Tirou? Tirei, só fiz uma puxadinha de leve Aí Pegar mais Aí, deixa pegar Vem mostrar a cara ainda Não, não Olha lá Ó Rapaz Vem Ó a vara Olha a força da pomba, hein Para de tomar a vara, hein Você tá no meio de palera, não? Controle o bicho Aí, ó Oi Vem roscar na pauleta sem perder, né Chegou bem fisgado Faz a facinha Aí, primeiro do dia 1 a 0, Lelerme Comecei perdendo, Lelerme Ah, outro, outro Batemos Ah, moleque Batemos Aê, Lelerme, velho Olha Quer que eu grava aí? Tá, Lelerme É grande, Lelerme Quer que eu grava? Tá Tampai, você achou o cardume todo? Ah Tá, pomba, hein Tem que gravar, um já pega outro, Lelerme É, aqui é assim Ó a vara Olha que boa Rapaz Batemos Uhum Aê, garoto Aqui Aê, vamos ver, Lelerme Esse aí é Hã? Esse aí é Vai um pouquinho Uhum Vai do tamanho, né Né Olha, gente Que coisa mais linda Dois seguidos Olha só Aí sim, Lelerme Agora não vai pegar peixe a roda, hein Certo, temos Bem fisgado, hein Ah, bem fisgado Escapava, não Não é isso Vai, gente Dois pião na tacara só Vou gravar o do Lelerme E a gente vai gravar o meu Brincar, garoto Já peguei outro, bicho Tá, pega Tempo de guardar, né, Lelerme Hã? O tamanho desse? Os dois aí, nós vamos mostrar pra vocês Eu mostro É Não é, Lelerme Uhum Vamos lá, ó É, cardum bruto Olha Ó Tamanho daquele Olha Cardum bruto Bicho Outro tamanho, Lelerme Isso é grande Outro tamanho, gente Tá pegando o Lapo Olha só, velho Tá Olha só isso, cara Tá aqui os outros dois, já É mentira Vamos levar pro pessoal comer ali Tô pegando o mesmo peixe Tem gente que falar isso Tá aqui, ó Tem gente que falar que é o mesmo peixe Ah Não, sacanagem é grande Aqui, ó Ó Três no mesmo posto Seguido Ai, mentira Ai, mentira Ah, é Ai, mentira É o mesmo peixe Aí É o mesmo peixe aqui, ó Todo o gigante Seguido, ó Esse aqui é o maior? Uhum Ó, três, ó Vou pegar mais, né Vamos lá Só falta pegar outro Esse mesmo posto, hein, Lelerme Aí, aí 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 que você me disse Aí, esse daqui é o posto da sorte É, doida Tem que atravessar o rio aqui, ó Desse lado aqui, ó Pra chegar Nós estamos numa ilhinha, né, Lelerme É Um rio que foi um corte Vamos ver se dá pra que a outra O gabon da pona Tá puxando outro? Beliscou Se esse é piau Ah, eu vou ver Vamos ver A grande apanha lá naquele cantinho, né E eu nesse outro Está tudo debaixo do mato aqui, ó Da barranca das loucas Vou pegar outro já já Ó, a gente tá beliscando forte lá Põe a minhoca aqui Que me dá uma puxada na minha Perdi a fisgada Vamos ver se dá pra mostrar uma fisgada aqui pra vocês Ó lá Vamos ver Aqui eu tô Esperar aqui uns 15 segundos Se não puxar, tem que esperar Pra quando pegar mesmo Senão a bateria do celular vai pro Belalair Nossa, espera Pegando Rapaz Já empatei de novo É grande de novo, né Olha lá É tamanho do que os outros Rapaz Que cardum top, velho Agora eu gostei de ver, hein Só falta eu pegar outro aqui ainda, hein Hã? Aí, aí Pega a corredeira É grande, cara É, mano Aí, ó Mais um bruto, ó Aí, ó Tá, pô Tá sendo piau bruto hoje, cara Só Olha Mais um Cê tá doido Cardumi mesmo, hein, cara Agora eu acertei uns cardumi, hein Cardumi Piau Tem pescaria melhor que piau, não, né Ah, pra ir bom demais Pegar mais Vamos Pegou pra cozinha Prata Deu e rosqueia, velho Tirar o bichinho Chega, tá morto já Cansado, ó Primeiro pra cozinha do alelhame Nesse corga Soltar, né, Guilherme? É, vou soltar Olha aí, gente Coisa linda Segura aí Com a mão que ele para Cdzão lindo Isso aqui fica grandão Chega até mais de um quilo Chega Soltar, né, Guilherme? Hã? Então foi ele que deve ter puxado a minha Ou outro, né Que tem o cardumi sempre Hã? Olha aí Solta, pai Só pega aqui Vai crescer Vou pegar mais Cadê o bicho, Guilherme? Lambari? Olha lá Isso aí Vou pegar mais, né Olha lá Tá treinado isso aí, né Os peixes bons Tem que empatar Vamos lá Pegar mais Rodando, Guilherme É? Rodando Eu sei que Eu ia pegar não Porque eu ia ter ele em rosto Eu fiquei brincando assim Rodando O primeiro estava grudado Eu achei que era em rosto, cara Vá, vá, vá Bem grande É esse aqui, Guilherme É o maior, né É Rapaz Olha o tamanho desse Rapaz Olha o tamanho desse Torou? Está pobre Olha Ainda bem que você tirou, hein Bicho Se não tivesse tirado Olha O tamanho desse piau Tá gordo, né, cara Uhum Olha aí O tamanho desse Mas pegou bem na beicinha Uhum Vou pegar mais, né Bora 3 a 3 Uhum Vou pegar mais Galera, o tamanho do biter Que eu acabei de pegar Bruto, hein Olha Esse aqui é, hein Faz parte Peixe é peixe Não está ganhando Deu já de novo, né Olha aí, o tamanho desse Só para poder passar deu É Você estava pegando grande, hein Você já está me zelando já Como você pega pequeno Mas está ganhando, né É Aí, ó Olha só pia para a boca Parece mesmo Não deveria errar Toda amarela Pegou por fora, bicho Uhum Uxi Tem que não Escapar Não é fácil, não Deu a boquinha dela Ixi Tem que levar Não morresse Pegar mais, né É, vamos pegar mais Isso aí É Aí, pessoal No contraponto, não Aí, peguei Aí Quanto eu estou perdendo Por 4 a 3 Mas, não sei Isso aqui para fritar Não tem coisa melhor Como tem um pessoal que quer Os peixes lá, né Está trabalhando diário Para ver se consegue alguma coisinha E aí que está difícil A situação não dá uma ajuda Pegar mais Aí, gente Estou bem na boquinha Do Na caída de um corguinho Ó Puxando Ó Olha só, bicho Piauzinho, eu acho Ó Como é que desce a água Com força Também na boquinha Boa ali também Ó E nessa daqui Ó Não gosto dos peixes Tá tendo um monte de buchada Que machucar no bari Vamos pescar aqui Vamos ver se não é que Essa alguma coisa aqui E aí